E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA San Andreas, a gente fez a missão do Zero lá, que deu um trampo do caramba, né? Agora vamos lá fechar a missão dele. Vou pegar esse carro? Ai, vamos pegar esse carro aqui, não tem nada para fazer mesmo. E aí, depois a gente parte para a missão do Uzi. Só um detalhe muito especial, que eu fiz essa missão, só que não estava gravando. Aí vou ter que voltar e fazer de novo. Fiz ela e a missão do Uzi é a próxima, então já sei o que vai acontecer, mas não tem nada de mais não. Aqui é só a última missão do Zero mesmo, era bem de boa. Agora que eu passei de primeira essa, vou cortar, não. O que o diabo está falando agora? A hora de julgamento está em mim e eu tenho que perguntar se eu sou um raio ou um gato. Carl, você será minha segunda? Aqui são algumas letras. Eu deixei tudo para você, caso eu não faça. Por favor. Eu já soubeu? O que está errado com você, cara? Nós estamos atrasando o Rubicon. Eu estou envolvendo a luta com o Berkley, em torno de honra e nossas próprias vidas. É engraçado. Eu nunca percebiu antes como bonita este momento de ano pode ser. Eu nunca mais verão a Roma na espanha. Isso é engraçado. Vamos lá com o que está falando, cara. Você vai batalhar com o Berkley ou o que? É uma luta para a morte. Vem cá. Bora. Da hora, hein. Os caras estão com um campinho de batalha nerd, velho. Poupou demais. Vou até chá. Beleza. O que eu estava demorando aqui? Você tem que pegar aqui é Alt, aí você aperta. Aí aqui você já joga aqui para o lado. Aí já vamos para o próximo desafio. Que é... Ele tem que passar naquela ponte ali, está vendo? Então vamos lá pegar uma ponte para ele. Bora. Aí. Fechou. Opa. Ah, o cara colocou um negócio ali agora. Não, mas vamos colocar aqui a ponte que a gente veio. Carl, não seja um idiota. Use o Goblin para mover essa ponte. Opa, opa, opa. Vem para cá. Para cá. Cara, pera. Aí. Aí, fechamos a ponte. Carl, eu estou bloqueado. Eu sei, cara. Estou indo. Calma. Depois. Há outro barulho morto no caminho. Tá. Deixa eu pegar lá agora uma bomba. Porque eu sei que vai ter o tanque. Eita. Esse helicóptero é meio confuso, cara. Os comandos para pilotar. Beleza. Estou indo, cara. Calma aí. São quantos tanques que tem? Dois, três. A gente vai pegar outra bomba já. Eu vou pegar lá uma outra bomba, porque tem um tanque ali na frente. São três tanques. Duas pontes. Cinco minutos. Ai, ai. Vamos lá. Estou indo, cara. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O cara está indo rapidasso. Dois, cara. Curso você, Berkeley. Carl, move aí, Carol. Estou indo? Calma que estou indo. Vou pegar uma ponte lá para você agora. Estamos na pegada aqui, ó. Beleza. Show de bola. Bora, 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 bora. Eita, nois. Cadê a passagem? Pegue uma bomba da nossa base e faça uma briga por essa gama. Vou pegar agora uma bomba. E aí a gente fecha e depois só atira o barril. Carl, move essa obstrução. Vamos ver, cara. Calma aí. Primeiro eu tenho um tanque que vai te fuzilar, né? Bora. Eu sei, cara. Rapidex. Nossa, você está bloqueado, velho. Nem está, mano. Nem está. E aí? Já estou indo, cara. Deixa eu pegar esses dois aqui, porque eu sei que serão dois. Agora tem aqueles ali. Ah, aquele ali não vai dar trabalho, não. Deixa eu tirar já. E agora... E agora... Agora vem, né? O campeão chegar, né? Beleza. Só vamos. Já era. Ó. Top, hein? Tem como atrapalhar ele. Boa. Boa, negócio montado. Isso aqui é igualzinho o GTA Vice City. Mas eu não sei se a gente vai precisar, tipo... Essa propriedade vai gerar uma renda máxima de 5 mil. Faça sua coleta regularmente. É igual o GTA Vice City. Espero que a gente não tenha que ficar coletando, né? É... Tipo, sim. Tem que ficar coletando essas propriedades, né? Deve ser legal para você fazer todas e tal, né? Porque mais missões, né? Tem bastante... Coisa para fazer no jogo. Cara... Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou passar ali no Anomination rapidão. Só pegar um colete. Que a próxima missão, ela tem um tiroteio. Seria bom a gente estar com um coletinho. Não, polícia. Não, polícia. Amomination. Só que era um colete só, Rapidex. Não. Colete, colete. Beleza. 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 Eu nunca fiz vídeo para o YouTube, né? Assim, a primeira vez que eu estou tentando, né? Cara, falar para você. É triste demais quando você faz a gravação e você vê que não está gravando. Você só pensa assim... Putz, grila. Porque tudo é novo, né? Depois você tem que gravar aquilo que você já sabe, né? Da história. Então não é legal. Fica imaginando os caras que gravam aí uma hora e perdem. Não, deve ser ruim demais. É vontade que dá. É tipo, você fala assim... Ah, velho. Vou falar que perdi a gravação e já era. Mas aí perde a graça do jogo e tal, né? A gente está fazendo a série, né? Oh, que é isso, cara? Calma, 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 galera. Ah, não. O que é isso, polícia? Calma. Calma, 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 calma. Aí, que beleza. Mountain Cloud Boys. O que é isso, cara? Vocês estão apostando. De boa, né? Beleza. Olha o velhinho, velho. Só gastando dinheiro na aposta. O cara que a gente conheceu na corrida, né? O Woozie, né? Ele tem uma maldição, olha a maldição. Muito bom, né? Eu sei, ele está amaldiçado com uma maldição. E foi literalmente semana passada mesmo que eu gravei o carro, que eu gravei o vídeo. Boa. Woozie! Woozie! Olá, Carl. Ei, o que é isso, Woozie? Como você está fazendo? E aí, o que é isso? Não, eu não posso usar a sua ajuda se eu estou aberto com você sobre quem eu sou e o que eu faço. Deixe-me reintroducê-me a você. Eu sou o líder dos montagos de montagos. É bom te conhecê-lo. Igualmente. Por que não se senta? Como o Dai Dai Lo do Triad, é a minha responsabilidade ver que as disputas estão se assustadas sem, uh, um... 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 Beleza, vamos levar o cara, né? Vamos ver como que ele resolve as coisas de forma não violenta. Aliás... o meu está fazendo um pouco de corpo para mim. Ah, não é verdade? Você anda de moto? Anda? Quem disse que cego não anda de moto? O Triad do Cuidado tem uma casa em torno do bloco. Nós vamos ver quais excusas eles têm para oferecer. Ok, então o que é todo esse negócio de negócio? Alguns pequenos gangues vietnamenses estão fazendo problemas recentemente. Não estamos seguros de por que eles estão ganhando muita coragem agora, mas eu estou nervoso com a situação. Como eu me sinto em tudo isso? Você é um excedente. Não, você é de fora. Vamos lá. Vamos lá. É aqui. Você é blindado? Você é blindado? Agora, onde está aquele copo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Só para... ... 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 Tijolo, né? O que está acontecendo? Você está perdido? Precisa uma mão? Não! Não! Eu estava, você sabe, pegando a sensação do lugar. Ah, estamos aqui! Aqui! Porra! É estranho... Essa porta é normalmente fechada. Estou perto. 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 O que aconteceu? Oh, desculpa. Não vi você lá embaixo. Ele está morto. Eles todos estão mortos. As sanguínyas saíram? Estou morto. Desculpe-me. Estou muito medo de lutar. Então eu... Desculpe. O que aconteceu aqui? A Vida me surprezou. Nos cortou todos. Caramba! Aqui eles vêm de novo! Aí tem uma tretinha aqui agora de boa, né? Com os vietnamitas. Pareceu agora esses caras no GTA. Beleza. Os triads devem ter vengeance! Eu sei o que você disse. Cara... Tem uma coisa que eu não configurei ainda. Depois que salvar eu vou fazer. Que é para agachar. Eu quero colocar o CTRL para agachar e não ser estranho. Estranho. Ah... Nossa. Eu não estou vendo. A cabeça do Carl... A cabeça do Carl está atrapalhando. Mas beleza. Deu certo. Aqui a gente pega e faz assim. Cara... Falou com aquele sniper. Cara... O cara ali, ó. Fique tranquilo, no carro, rápido! Bora, bora pro carro. Nossa, aqui eu passei de boa, né? Mas esse aqui não é de boa, não. Sabe por que não é de boa? Porque tem chance do nosso carro explodir. Nossa senhora. Opa! Agora tá gravando, né? Nossa, foi triste demais. Eu cheguei aqui, olhei e tava gravando. Bom demais. Beleza, use. Que isso, cara. Cinco mil. Vamos... Cara, vamos fazer mais uma missão? Ou vamos lá salvar? Eu vou fazer mais uma missão. Ralfa Li. Que isso? Ralfa Li. É, a gente pode fazer. Deixa eu citar aqui o microfone. Que isso, cara? Um monteiro? Não. Um amigo pessoal de mim. E... O que é mais? Não. 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 Valeu rapaz. Vamos lá, né? Cara, a história. A história, assim, deu uma... Pega o carro de saneamento do aeroporto. Tipo assim... A história deu uma reviravolta agora, né? Porque... Meio que entrou um cara e não foi direto ao ponto, né? Onde que aeroporto? Tá. Beleza. Não, não beleza. Pera aí. Tá. Beleza. Agora tá beleza. Opa! É melhor bater em você do que bater na polícia, cara. Beleza. Segue reto aqui. Aí a gente desce ali. Fechado. Beleza. A gente tá no caminho. Opa! Esse carro é bom demais, né? Sentinel. Bom. Bora. Quero ver agora como é que nós vamos parar aí nas aventuras, cara. O que que faz a gente ir pra lá? Que pra mim não tá claro ainda, né? Quando a gente tava em Los Santos, tava mais claro, né? Porque tava dando muito ruim lá, né? E deu ruim, né? E a gente já matou o Raider, né, cara? Isso é muito louco. Falta o Big Smoke ainda, né? A gente não sabe o que aconteceu com o Switch direito. Como é que ele tá. A verdade sabe, né? Tá preso. Que bem? Olha lá. Amado. Tem uma realhação? Tem uma reais. Quem é aquele cara? Tem um cara. Tem uma história dela. Tem uma ideia. Tem um cara. Sabe por quê? Porque tem que prestar atenção ali no quadrado. Ó, eu acho que não é aqui ainda. Ah não, é sim. Pegue o carro. Esse cara tá armando pra mim não, né? GTA 3 tem uma armação dessa aqui. Os caras mandam buscar um carro lá. Se você for no carro, não presta atenção no telefone. Você se lasca. Meu Deus. É o emboscado. Os dang boys estão cobrindo essa... Ah, lá. Tá vendo? Pra onde que eu tenho que ir? Só pra eu... Nossa, lá pro porto. Boa, garoto. Sabia que você ia achar uma saída. Maravilha. Nu! Nossa senhora. Eita. Ô, pá de chegar no meu carro aí, velho. Sacanagem. Ah, é de boa, né? Nossa senhora. Vazei. Vazei. Esse cara é rápido? Mais ou menos. Ah, eles vão ter que correr pra caramba. E não, ficou pra trás já. Bora. Só vamos. Bora. Esse cara não pega nós, não. Esse aí também não. Fui. Nossa, essa missão é fácil, hein? Nu. De boaça, Uzi. De boaça. Não, vou fazer mais. Aqui, ó. Que isso, cara? Queria um sentinel, mas beleza. O nó não usa. Cara, esse jogo não deu crash nenhuma vez. Isso é importante falar. Bom demais. Bora. Olha o lugar que a gente... Acho que a gente fez missão aqui nesse lugar. Aquilo que a gente deixa a mulher lá, não é? Eita. O lençol, de boa. Chamei a moto estacionada aqui, né? Que eu quero usá-la depois. Isca. Hum. Hum. O que o que é? É. O que é? Entra no carro, beleza, os caras estão fugindo, ah, eles fogem agora então pra Las Venturas, faz sentido né, aí eles tem um cassino chinês lá, nossa, zona rural, não abandona o carro isca, é, não sei né, se isso vai fazer sentido que eu tô falando, mas beleza, não, 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 só vamos rapaziada, pera, deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir, só pra ver se eu não tô fazendo, onde que é, tá lá pra onde é o Pine, tá, tá errado, mas beleza, Agora tá certo, beleza aí né, tá, agora tá certo, ê, bom que a porta não bate, Boa! O cara fica bravo velho! Calma cara, eita, pera aí rapaziada! Boa Tem uma pedreira aqui Bora Ó, capota não. Voltamos aqui, cara Olha lá, os caras seguiram a gente mesmo, olha Ah, ponto Pronto Já era motoqueiro, meu filho Nossa senhora, parece mais Entendi agora Não salvei, né Agora tem que ir lá Tem que voltar Entendido Nossa, velho, que triste Ai, ai Pera só, pra onde que eu vou Vou pra cá Vai inventar moda Dá nisso Ai, ai Bora Ah, não Fala sério Um carro rápido faz diferença, né Ó, mas dá pra fazer essa missão aí Apesar do tempo de vídeo Vou fazer ela mesmo assim A gente faz um vídeo um pouco mais, não Ih Eu vou dar só uma salvada Porque, cara Se acontecer da gente vai lá nessa missão Eu só pego o download Porque Dá, não Agora eu descobri o lugar de entrar já Alguém dá Acho que doideira, velho Aqui, ó Ó Bonita, hein Só dar uma salvadinha aqui, galera Rapidex Só pra Ó Não Ó E eu, hein Meia doida Ou essa é doida mesmo Bora lá Ah, deve dar pra pegar o trem também Ao invés de avião, né Nossa, eu dei mole Próxima vez Tentar pegar o trem Se a gente for pra Los Santos Deve dar, com certeza Eita Que mal, galera Foi mal, táxi Essa galera geralmente Corre atrás de nós, né Correiro dessa vez, não O Sky é firmin Pra curvar Bom demais Bom, agora vamos lá, né Bele... De novo Não Valeu Isca Bora, bora Eita Tinha Tinha... Nossa Se você tiver completado Uma jornada Tem a missão anteriormente Que falha Ah, Y Verdade Cara, que maravilha Isso Nossa, tinha esquecido Velho Putz Isso é muito importante Cara Vazamos Os caras pegaram a moto Estão vindo, ó lá Nossa Senhora Tem que correr Desses caras Mesmo A gente não vai parar Ele vai ter um cara Por muito tempo Se eu desfaço Ela descoberta Beleza Só vamos Eita Nossa Essa subida Aqui é de matar Corre, 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 corre Corre, vamos embora Vamos embora Acelera Vamos embora Os caras nem vão ver Que nós passamos por aqui Bora Nossa senhora Onde a gente tá Aí Falou Bora Desprestou Desprestou já Cara Tem um toqueiro Mais atrás Nossa senhora Vamos por aqui Nossa Os caras tão vindo Nervoso Eita Se embora Se embora Meu filho Que isso Rockstar Não O cara agora Vai vir Correndo atrás De mim Igual um doido Nossa senhora Só vamos O cara mudando de faixa Pra me sacanear Olha isso Eita Nossa As expressão tão de boa Não é Não é Não é Se embora Não é Tivem o Apenas Como Morons Mr. Ranfi Lee Seu Tudo bem Sim O 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 É o Ticoi! Volte para Chinatown! Nossa Senhora! Tem que pegar toda a direita aqui Só vamos! A gente veio aqui né? Beleza! Eita! Foi mal galera! Foi mal! O que é isso velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera, eu estava indo até lá salvar, mas o que eu fiz? Eu vou parar o vídeo por aqui Para a gente ganhar tempo, eu vou lá salvar e depois a gente continua, beleza? Então obrigado quem assistiu até aqui A gente para com esse bug na roda aí E é nóis! Valeu! Falou!